Alô meu Brasil, sou o Lauro Bondi, estou aqui para anunciar oficialmente o meu desligamento dessa maravilhosa banda Bondi do forró, que vai continuar sendo maravilhosa para sempre, com certeza, a banda que me deu a oportunidade de conhecer todos vocês, vocês que estão mandando essas mensagens do Brasil inteiro para mim, me fortalecendo, me dando muita alegria, com mensagens positivas, quero agradecer DJ Maluco, Juliana, muito obrigado, DJ Maluco, meu professor, meu irmão, vai continuar sendo, sou muito grato a Deus por ter participado desse projeto Bondi do forró, por quase 20 anos, mas agora eu estou no Bondi das Antigas, e eu quero agradecer ao Marcos, quero agradecer ao Jonas, quero agradecer minhas homenagens próximas ao Paulo, que sempre dirigiu com muito amor essa banda Bondi do forró, mas agora é o Bondi das Antigas, estou muito feliz, porque o povo está adorando, está me mandando, tem recebido milhares de mensagens aqui, do povo esperando ansiosamente a banda Bondi das Antigas, é, tem gente dizendo que é cópia, não, eu vou continuar cantando todos os sucessos que eu sempre cantei, como esse, é um tal de agarra, agarra, agarradinho nela, doido, doido, doido de amor por ela, agarra, agarra, agarradinho, louca de amor, requebra toda só pra mim. E muitos, muitos, muitos mais sucessos. Eu estarei cantando no bonde das antigas agora Em breve teremos já um DVD Esse ano ainda gravaremos um DVD E estaremos em todas as plataformas digitais Eu quero agradecer a todos vocês Agora agradecer também a todos os empresários do Brasil Alô, empresários do Brasil! Alô, donos de casa noturnas! Nós estaremos aí cantando com vocês Fazendo muito sucesso, arrastando multidões Como sempre, tá? Beijo pra vocês Agora é bonde das antigas Beijo do Lauro Bonde! Valeu!